Insulto de Janja contra Musk vira munição bolsonarista. A Folha de São Paulo se mata. Vocês não fazem mais jornalismo. Vocês fazem panfleto para a turma do Somebody Love. Que isso? Até o marido dela não aprovou isso. Que loucura. Isso é de uma grosseria. Ela simplesmente ofendeu o futuro ministro dos Estados Unidos. Não se faz isso. Ah, que saudade da dona Ruth Cardoso, da Michelle e da dona Marisa. Pelo amor de Deus, uma desqualificada. Folha, você sabe o que é? Fuck you. É vá se fuder. Quem que fala isso? Quem é ela na fila do pão, perto do Elon Musk, que está mudando o mundo? Goste de você dele ou não. Ele é uma das maiores personalidades da atualidade. Tudo que ele vem fazendo. Pelo mundo, Starlink. Tudo, exploração mundial. Gente, vocês não sabem o que falam. Tudo é culpa do Bolsonaro. A Janja não ter o mínimo de educação e de decoro é culpa do Bolsonaro. Que ridículo. Diga adeus ao jornalismo brasileiro. Panfletismo barato. Gente, que piada pronta. O menino do cabelo verde, aquele que ficava fazendo um bando de coisa mequetrefe na internet, que por um acaso a senhorita Bob Gelderfona B se apaixonou por ele de alguma forma, e aí deu, de repente, essa pessoa virou comentarista do Brasil. Ele é experto em economia, ele é experto em relações internacionais, e está treinando o inglês que ele aprendeu no FISC. We'll see. Try to interfere. Beg you. Just try. Gente, o narcisismo é uma coisa tão... A pessoa perde noção do ridículo, do seu lugar no mundo. Felipe Neto, quem é você comparado ao Elon Musk? Você é um nada. Você só ficou famoso porque a gente está num país de semi-analfabetos. Onde? Querido, se ponha no seu lugar insignificante. Chega a ser ridículo essa mensagem. É uma piada, né? Ladrões mascarados invadiram, em outubro, o palácio de Windsor, enquanto o príncipe William, Kate e crianças dormiam. O caso não foi revelado para a mídia até então, mas o The Sun, que tudo descobre, botou. Está sendo investigado pela polícia e até agora não descobriram os criminosos. Gente, cadê o Scotland Yard? Tadinho dessa família, cara. Tudo que eles estão passando. Imagina o susto. Como é que conseguiram entrar? Não deixam nem uma mulher doente em paz? Que coisa horrorosa. Bom, graças a Deus, eu sei. Eles entraram, eles roubaram e não fizeram nenhum mal. A família, né, real. Que medo. Imagina o medo. Você, o William. Eles não têm o Scotland Yard? Não tem 370 mil gente por volta do palácio? Gente, como assim? Isso está muito perigoso. Homens podem xingar, mas uma mulher não pode. Mulher tem que ser gentil, educada, empregada, etc. Oi, gente. Os Lula afetivos, eles têm uns argumentos que não bate lé com cré. Bom, vamos lá. Eu, de fato, cresci numa casa onde eu não podia falar palavrão. O meu pai nunca deixou eu falar palavrão porque ele nunca falou um palavrão. Eu quero ouvir alguém no mundo que já ouviu o Marco Polo falar um palavrão porque ele não falava. Essa mulher desqualificada está fazendo o marido dela passar uma vergonha internacional. Isso é uma questão diplomática. Ela xingou, usou palavras de baixo calão. Eu não sei se você sabe o que quer dizer fuck you. É literalmente vá se fuder. Nenhum homem educado e nenhuma mulher educada fala isso publicamente. O próprio marido dela se desculpou. O Lula, goste você ou não, tem uma história política que essa mulher está manchando. É um absurdo. É um absurdo. É uma desqualificada. Não vem com esse discursinho feminazi. Porque ninguém tem que falar vá se fuder para ninguém. Então ontem teve Rock the Mountain aqui, acho que é em Itaipava, no estado do Rio de Janeiro. E a Anitta foi. Gente, eu vi os vídeos. As músicas dela. Primeiro é de doer a minha sensibilidade. Ela não canta nada. As letras é de um baixo calão. Parece um show de uma stripper barata de Las Vegas. Mas não é nem naquela rua principal de Las Vegas. É aqueles inferninhos por trás da strip, sabe? Olha isso aqui. A verdade é que quando você não canta, quando você não sabe... Você não tem melodia. Você não compõe. Você não canta. Você faz o quê? Você apela para o rabisteco. É de um mau gosto. Eu fiquei... Juro. Eu vi os vídeos. Eu fiquei assim, ah, para. O Brasil perdeu noção total. Bom, ela perdeu todos os grêmios. Não ganhou um grêmio latino. Pelo menos bom gosto, né? Eles têm lá. É muito vulgar. É muito vulgar. É muito, né? Aí você vê a Adele entrando, cantando com vozeirão. Quem tem talento, né? Eu totalizo, vida. Não precisa se preocupar. Sou a Gabizinha, o terror de BH. Sou a Gabizinha, o terror de BH. Você totaliza, luta, 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 luta. É um mau gosto, né? Em todas... O mau gosto tomou conta do Brasil. Isso é uma tal de Gabizinha, de BH. Esse funk, Mequetrefe, já teve 700 mil views. Aparentemente faz sucesso. Gente, a gente inventou a Bossa Nova. Até agora eu não entendo. Foi muito pouco tempo para essa decadência cultural. É falta... Bom gosto, decoro, elegância. A gente criou Tom Jobim. Vocês sabem que depois dos Beatles, o compositor mais gravado no mundo é Tom Jobim. A música dele... E a gente está agora na Gabizinha, o terror de BH. Anitta com o rabisteco para cima. Pabllo Vitares ganissando. Igual uma gaça sendo enforcada. Eu não estou dando conta. Mais um dia e mais uma atriz falando de sexo. Gente do céu, elas têm outra coisa para falar? Tive muitos encontros capazes de ampliar a minha sexualidade. Aí, segundo ela, poucas mulheres vivem a sua sexualidade. Eu não sei você, querida. Eu e minhas amigas todas vivem a sexualidade plenamente. A gente só não fica falando para o mundo o que faz na privacidade do nosso quarto. Porque isso não interessa a ninguém. No meu caso, interessa a mim e ao meu parceiro que eu faço em quatro paredes. Mas esse mesmo, eu já disse, não chegou para o pessoal do Projac. Porque toda entrevista não tem um... Só falam de sexo. Como se elas fossem as únicas que fizessem. Não. Camila, deixa eu te falar uma coisa. É verdade. Cada encontro com cada parceiro que você tem, você amplia, descobre coisas novas, vive coisas novas. Isso é verdade, isso não é novidade para ninguém. Agora, a maneira como ela fala, são poucas as mulheres que vivem a sexualidade. Não, querida. Todo mundo faz o borogodó. Só que tem pessoas que sabem que o privado deve ser mantido privado. Não querem manchete em portais. O incêndio na manhã deste domingo, por volta de 10 para 7 da manhã, na rua Barão do Rio Branco, consumiu totalmente uma pequena moradia e também um galpão, que era utilizado para se guardar ferramenta no local onde funcionava o estabelecimento comercial de Tio França, que explodiu artefatos na frente do Supremo Tribunal Federal esta semana. Um motociclista que passava pelo local afirmou que o incêndio foi provocado e que a... Se você não está achando com cara de macaco toda essa história do cara que se explodiu e aí o Xandão dizendo que não existe lobo solitário, hello, o Union Bomba era um lobo solitário, mas essa história está com a cara de macaco e agora a casa que ele morava se explodiu e aí, gente, ai, ai, eu nunca fui muito da teoria das conspirações, não, mas vou te dizer, o Brasil não é para amadores, não é para amadores e todas as... os portais mequetrefs ligaram a ação desse cara que era o 8 de janeiro e a culpa foi do Bolsonaro, não é verdade. Você está com cólica hoje? A culpa é do Bolsonaro. Seu cabelo está caindo? A culpa é do Bolsonaro, gente. Hoje em dia querem normalizar tudo, né, como se uma mulher se prostituir fosse algo bom. Eu não conheço uma menina que veio de uma família estruturada, que foi bem amada pelo seu pai, pela sua mãe, que escolheu esse caminho na vida. Mas uma seguidora escreveu assim, foi-se o tempo, moça, que esse papo de pai ausente é mito, muitas têm famílias super estruturadas e são putas. É? Mostra uma. Mostra uma que teve um pai legal, uma mãe legal, que foi criada num ambiente saudável, que escolheu ser puta. Mostra uma moça que teve um pai elegante, trabalhador, correto, ético, que passou esses valores para ela, que está no OnlyFans hoje. Querida, contra fatos, não há argumentos. Quando o papai não ama direito, né, a gente vê na cara da pessoa uma menina que não foi bem amada pelo pai. É uma loucura. É uma loucura. O que a falta de um amor paterno não faz numa mulher? Devia ser proibido. Não, se bem que a gente tem um livre-arbítrio, né, mas eu acho que chega uma hora que já é uma questão de sanidade mental. Deveria ter algum órgão público que olhasse para essas pessoas com carinho e não deixassem elas se transformarem em monstros. É a minha opinião, tá, gente? Agora você vê um treco desse. A pessoa já sai perdendo no DNA da genética. A gente já viu aqui que Deus tem seus favoritos. Porque, como você me explica nascer um Brad Pitt de 1,85 de altura, com aquela cara que eu não sei, cada pé de galinha que aparece na cara dele, o homem fica mais... Eu não dou conta. E aí nasce esse umpa-lumpa. Aí a pessoa, em vez de se ajudar um cabelo bem cortado, malhar para ficar pelo menos, entendeu? Não. A pessoa nasce, ela perde já, nasce errado. O DNA, Deus fala, você não é meu favorito. E a pessoa se esculhamba. Eu não consigo entender a pessoa se esculhambar. Mas, na cultura contemporânea, mal gosto não se discute. A gente só lamenta. Gente, eu não tô aguentando. Então, a menina tá... Eu vou te falar. Tem... 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 Cátia Flávia que vai igual Bruna Sufichinha para a academia. A menina tava normal, com coisinha um top. Mas aí, obviamente, pra lacrar, ela fala, como eu queria ir pra academia. Aí, quando ela lembra que tem homem, ela põe um blusão. Amiga, eu vou te falar uma coisa. Nem que você fosse pelada, eu acho que você teria problema. Eu, de fato, acho que... Você não ia chamar muita atenção dos homens na academia, não. Não se preocupa, não. Pode ir, pode ir de topinho, de coisa que eu acho que eles vão passar reto por você. É a impressão que eu fico, mas eu não sei, tá? Só tô... É o que eu acho. Eu acho esses dois tão lindos juntos. Agora, essa mulher realmente deve ter... Não sei. Ela deve ter sido Schindler, né? Na vida antiga. Porque pegou um homem desse, com o coração que o Kiano tem, gato com força. Ele vale simplesmente 500 milhões de dólares. Não tem filho, nem ex-mulher. Se bem que a experiência que eu tive como madrasta, eu amei ser madrasta da Sassá e do Mika. Mas é verdade que, né? Um homem que não tem ex-mulher pra encher o saco e pentelhar é tudodebom.com.maravilha, né? Eles combinam. Ela é uma grande artista plástica e ele... Não preciso apresentar. É o Kiano Reeves, né? Fizeram um livro juntos. Você vê que eles têm sintonia. Eu tenho certeza que essa mulher deve ter sido Schindler. Ela que salvou aqueles judeus todos lá de Auschwitz. Olha que coisa mais linda. Ah, eu amo esses dois. O amor é lindo. De novo esse casal vinte. Agora, eu com certeza devo ter sido ajudante de Hitler. Eu fui. Porque comigo a vida não tem sido generosa, não.